Desde ontem, a reação dos agentes no mercado financeiro, Fabiola, não foi positiva em relação aos discursos que o Lula fez. Aparentemente, continua com incertezas depois do discurso e das promessas que Haddad fez ao tomar posse nesse primeiro dia útil do ano. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, e o primeiro mandamento de quem quer analisar uma situação como essa é o seguinte, calma pessoal, calma, vocês são muito ansiosos, vocês são muito impacientes, e daqui a pouco vocês vão precificar melhor, vocês vão ver que não é bem assim, e vocês vão ver que há algum caminho não tão desastroso pela frente, e aí vocês vão poder avaliar melhor. No momento, a falta de calma é prejudicial a uma análise correta do que possa ser a economia nos quatro anos que o presidente Lula tem pela frente. As promessas que Haddad faz, na minha opinião, são mais ou menos tautológicas. Dizer que tem que ter meta crível, eu agradeço, porque imagina se fosse dizer que precisa ter uma meta não crível. Mas, mesmo assim, paciência, um pouquinho de calma, porque evidentemente que o governo, o Haddad e o Lula especialmente, sabem da questão fiscal, sabem dos riscos fiscais, sabem de onde está o perigo nessa área. Tanto que o governo, o Lula, decidiu que não vai desonerar, neste momento, os impostos que pesam sobre os combustíveis. É uma decisão economicamente corretíssima desonerar, porque isso implica em pressão sobre as contas públicas, você tirar impostos para tentar abaixar preço, não é garantido que você baixe preço tirando impostos, depende de como esteja o mercado, se esteja aquecido, se esteja frio, porque os preços nas bombas são livres, são livres, e os impostos são cobrados por dentro, ou seja, o que aconteceu quando o Bolsonaro baixou os impostos e o preço dos combustíveis caiu, foi, mais do que qualquer coisa, uma coincidência, por exemplo, em relação à queda dos preços internacionais, que influenciam fortemente na política atual, que deve ser até mudada, que influenciam fortemente os preços internos. Então, foi prudente não tirar essas isenções neste momento, mas é evidente que essas isenções vão cair, porque o equilíbrio fiscal é um ponto importante para qualquer governo, e para esse, então, que está entrando mais ainda, e isso vai ser feito na hora que mudar o arcabouço dos preços, de como é formado os preços dos combustíveis.